Já começamos o vídeo assim, ó. Já começamos assim. A Rafaela chorando de fome e a Eloá ali chorando com sono. Pronto, a Rafaela já tá aqui mamando, minha princesa. E o Márcio foi ali deitar um pouquinho com a outra princesinha pra ver se ela dorme na cama dela, porque tá uma difícil. E eu estou aqui, já vai dar 11 horas. Agora que a Rafaela despertou, ela dormiu o dia todo e eu sei que a noite vai ser longa. Ela não tava trocando dia pela noite, começou agora, porque ela ficou... Acho que começou ontem, na verdade, não sei se ela vai permanecer assim, tomara que não, né? Porque ela tá bem gripadinha, espirrando, com catarro, como eu falei pra vocês, aí... Ela fica toda hora acordando, ela tem uns soninhos bem assim, dorme, acorda, dorme, acorda, picotado, sabe? Aí com isso eu fico com ela, termino não dormindo também, tô me dando muito mal. E eu tô bem cansada, a minha cara é de cansaço de... Mas é assim, né? É uma fase, temos que passar por isso. Aí o que eu faço? Ela fica aqui mamando e eu fico aqui assistindo filme, na Netflix, séries. Pelo menos eu não fico com sono pra dormir aqui, cochilar, né? Deixar a minha cara no chão, tem que ficar assistindo alguma coisa. Mas eu boto os pés aqui no banquinho, ó, e vamos subir a hora, aproveitar o tempo. Pelo menos eu tenho esse tempo pra assistir alguma coisa. Gente, meia-noite e eu ainda tô aqui. Comecei a assistir Masterchef aqui no YouTube mesmo, que foi a final que passou ontem. Só que eu sempre vejo na quarta-feira, né? No dia seguinte, porque eu vejo no YouTube. Que nunca consigo assistir na televisão e que nem pega também no canal que passa. Aí eu comecei a ver agora, meia-noite, gente. Por enquanto, pra criar uma rotina da noite tá difícil, assim, né? Porque fico nessa, assim. Daqui a pouco eu vou ver se eu deito pra dormir. A Rafaela dormiu. Até aqui, não sei se dá pra vocês verem. O meu colo aqui. Só que aí ela fica dormindo no meu colo. E dorme melhor. Quando eu coloco ela no berço, ela acorda. Depois de umas meia-hora dormindo. Aí eu também acordo, então... Já que eu tô assistindo... Eu não tô com sono também. A gente termina perdendo sono, né? Não sei explicar. Gente, naquela hora, meia-noite, eu trouxe a Rafaela aqui pra minha cama. Aí, quando foi uma hora, ela acordou. E eu dei um pouquinho de mamadeira pra ela. Bem pouquinho, porque ela tinha mamado, né? E ela dormiu. Dormiu até agora. São sete horas da manhã. E ela dormiu, acordou agora. Eu troquei a fralda dela. Dei a mamadeira pra ela agora. E a Eloá já tava chorando lá no quarto dela. Eu trouxe ela pra cá também. Aí tá todas duas aqui na minha cama. Mas só pra trabalhar, eu fiquei com as duas aqui. Mas, por enquanto, tem que ser assim, né? Eu não posso me estressar muito também. Gente, eu tô com a dor de cabeça tão grande. Acordei de madrugada com a dor de cabeça. Aí eu disse, ah... Fica todo mundo aqui mesmo. É muito ruim da de cabeça, gente. Muito ruim. Eu aparecendo toda descabelada no vídeo. Vocês me avisam. Me avisam, gente. Que o meu cabelo tá assim. Meu amor de Deus. Eu gravando aqui quando eu fui olhar o vídeo. É normal, né? É normal. O vídeo é real, né? Como eu falei. Agora a Rafaela tá aqui, ó. Ela vai... Mais um pouquinho. Ela já acabou de arrotar. Botei ela pra arrotar sentadinha aqui mesmo. Botei ela aqui na almofada de amamentação. E aí ela fica um pouco inclinada. Porque ela tem um pouquinho de refluxo. Então, eu sempre tô colocando ela assim. Pra ficar altinha a parte da cabeça. E ela gosta também. Aí, daqui a pouco ela pega no sono. E aí, Laura, tá ali em cima dela dormindo também. Tá dormindo não, né, Laura? Não, eu tô não. Eu pensei que a senhorita tava dormindo. Aí ela falou, mamãe, eu arrotei também. Ai, ai. Ai, gente. Essa vida de uma é muito boa. Tem muita dificuldade, mas é muito boa. Oi, gente. Eu tô boa com vocês. Hoje é a Rafaela. Tá parecendo a tua mãe descabelada no vídeo? Nem se arruma pra gravar? É. É, né? Mas o quê? Minhas pedras estão chulés. Chulés? Que coisa feia, mulher. Não pode falar que teu pé tá chulé. Aí as pessoas não vão nem querer chegar perto de você. Que vai tá fedendo. Eca. Mas não tá, não. Teu pé tá cheiroso. Tá cheirosinho. Deixa eu ver que ele tá. Tá sim. Tá sim. Agora são nove horas. As meninas estão dormindo e eu vou tomar um cafezinho. Eu fiz ali uma crepioca de banana. E tô fervendo água pro café. Vou tomar um cafezinho preto mesmo. Tô... Dua de cabeça. Às vezes, quando eu tomo café, passa. Ficou uma delícia, gente. Aquela mesma receita da... Da crepioca normal. Só que eu acrescentei banana. Nossa, gente. Ficou muito gostoso. Muito bom mesmo. Recomendo aí. Acabei de estender algumas roupinhas aqui. E tirei outras. Bacia aqui. Cheirinha de roupa pra passar. E guardar. Ai, meu Deus. A Jacó, tô pedindo pra ver desenho. Aí é coisa que eu não gosto. Mas eu tô deixando, sabe? Porque ela tá nessa fasezinha. Delicada. Então, eu tô deixando por enquanto ela ficar aí. Porque se ela não comer assistindo desenho, ela não come. Aí eu tô deixando mesmo assim. Ela fica comendo biscoito aí. Deixa eu mostrar pra vocês o presente que ela ganhou. Eu amei, gente. Muito lindo. Ela ganhou dois vestidos. Da avó dela. Olha só. O primeiro foi esse aqui. Lindo, lindo, lindo. De renda. Olha que lindo. Eu tenho um casamento pra esse mês. E eu acho que eu vou botar esse vestido nela. Ele é bem basiquinho assim. Bem simples. Mas é muito bonito. Ficou lindo nela. Aí esse lacinho tá meio pendurado. Tá quase caindo. Eu vou costurar direitinho. E acho que eu vou botar uma pérolazinha aqui. Eu tô mostrando pro pessoal. Pra eles verem como é lindo o seu presente. E ela ganhou esse aqui também, ó. Que também é lindo, lindo, lindo. Vai usar no final de ano, com certeza. No ano novo. Na virada, né. Acho que eu vou vestir esse nela. Olha que coisa mais linda. Ele é de... Não sei se é setinho. É seda que fala. Não entendo de tecido, não, gente. Mas, ó. Aí tem essa sainha aqui. Esse babadinho. Um cintinho. É bem grande. Lindo. E ficou perfeito nela. Ficou muito fofo. Gostei demais. O último assim foi tirar a foto 3x4 da Eloá. Olha que coisa linda que ficou. Ela ganhou esse chaveirinho de brinde, ó. Ui. Lindo, né, ó. Peraí, eu gosto de mostrar. Mas é minha. Mas não guarda. Ficou linda a minha princesa. Ué, não tá focado, gente. A fotinho. Foca, câmera. Olha. Ah, uma câmera. Vou mostrar pra vocês que eu tô craque em dar banho agora. Estou craque, craque. A Rafaela tá aqui com soluço, mas vai dar certo. Acabei de tirar a roupinha dela. Vamos lá, Rafaela. E ela chora mesmo, gente. Normal. Ela chora. Sempre ela chora. A água tá aqui no grau já. Certo. Gente, esse chorinho dela, esse chororô, é porque ela tá com fome. Muita fome. Tá na hora dela... Ui. Ah, ah. Dela comer. Coloco ela assim. Primeiro com a água limpa. Eu lavo logo o rostinho dela. Os olhinhos. Minha mamãe. Essa musiquinha que vocês estão escutando é a Eloá, que tá ali assistindo o desenho na sala. Tá bom, gente? Gente, espero que esteja dando pra vocês verem certinho, que eu botei o celular no berço. Não sei nem se tá dando pra ver. Aí eu vou jogando a água no pescoço também, porque ela tem dobrinhas. Aí fica bem suado aqui, sabe? Jogo só a água. Molho logo o cabelinho. E chora. Ela tá com fome, tá com soluço, gente. Logo hoje que eu escolhi pra gravar. Aí eu pego o sabonete aqui, ó. Coloco um pouquinho e começo. Estabuando aqui. Primeiramente o pescoço. E as dobrinhas. Aí vou embaixo dos dois braços aqui. A barriguinha. Os braços e as mãos. E vou tirar. O pessoal tá olhando pra você tomar banho. O pessoal tá olhando e chorando. Ela nem tá chorando, gente. Pra tomar banho. Hoje é porque ela tá com fome mesmo. Mas ela não tá mais chorando. Agora ela tá chorando. Mas ela não é outro jeito, eu tô querendo dizer. Aí eu vou lavando as partes íntimas do meu bebê. Jogando água. Agora as perninhas. Os pés. Olha o tamanho do pé. Aí o outro pé. Sempre escorando aqui a cabeça, ó. Pronto. Lavei a frente. Agora eu vou virar ela assim. De costas. Apoio ela no meu braço. Os dois braços dela aqui no meu braço. Ui. Ela adora ficar nessa posição. Aí eu vou lavando as costinhas dela. Fazendo uma massagem. Ela adora essa posição. Não é, Rafael? O bumbum. Lavando o bumbum. Agora, jogando a água. A parte mais difícil pra mim vem agora. Que é lavar o cabelo. Porque eu tenho medo de entrar água no ouvido. Então, né? Eu viro ela de frente de novo. Boto um pouquinho o sabonete. Vamos lá. Está voando o bebê. E vou enxergar. E vou enxergar. Não, 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 não. Terminou. Terminou. Tu tá linda com essa roupinha de verão. Tá com fome, né? Isso aqui antes dela mamar. Tem que ir ali no banheiro, gente. Que a Elo acabou de me chamar que fez cocô. E eu não tenho onde deixar a Rafaela. Eu vou deixar ela no berço, morrendo de chorar. Ai, minha cara, gente. Minha cara. Dor de cabeça. Toda cheia de olheira aqui descabelada. Tá cansada. Já tô cansada, já. Porque eu não dormo direito de noite, né? Eu não fico cansada. Ai, aqui, ó. Parou o chororô. Parou a gritaria. Porque era fome. Muita fominha. A Eloá me chamou ali no banheiro. Fez o número dois. Meu Deus do céu. E eu deixei a Rafaela chorando. 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 Gritando. Se esguelando no berço. Pra ir lá limpar a Eloá. Quando eu cheguei lá, que eu fui limpar a Eloá. Era tanto cocô, gente. Mas era tanto cocô. Sério. Quem é mãe de dois, três, aí sabe como é que é isso. Tive que dar banho na Eloá. Fui lavar ela. E a Rafaela ficou gritando. Chorando. Deu o coração na mão. Aí, fiz uma madeira correndo aqui. E é tadinha. Tô cansada de chorar. Eu não gosto de deixar a Rafaela chorando. Eu nem acho certo. Porque ela é muito novinha pra ficar lá chorando. Eu sempre sou a favor de pegar a criança. Nossa, mas eu não tinha como fazer, gente. Eu não tinha como pegar e ir lá limpar a Eloá com ela no colo. Não tinha condição. Então, foi o único jeito.